E aí pessoal, tudo bem? Mais um giro de notícias no ar na TV Coyote, vídeo novamente sobre a delação da Odebrecht, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, e o assunto é o jornalista Diogo Mainardi. Bom, o Diogo Mainardi, ele mora em Veneza, é um dos donos do site, o antagonista, um dos três donos desse site, e também é comentarista do programa Manhattan Connection da Globo News, que é exibido todos os domingos. Bom, o Diogo Mainardi é conhecido por fazer duras críticas ao PT, sempre, desde o começo do governo Lula, por exemplo, e o ex-vice-presidente da Odebrecht, o Henrique Valadares, disse na delação dele, vocês vão ver o vídeo dele falando isso no final, disse na delação que o Diogo teria participado de um jantar com o Aécio Neves e o Alexandre Acioli, em um restaurante de luxo da cidade do Rio de Janeiro, para discutir sobre as negociações de propinas pela Odebrecht. Bom, o jornalista do site antagonista, o Diogo, negou tudo, ele falou que foi uma mentira completa, que o jantar nunca ocorreu, mas ele sempre cruzou com os dois, no Gero, que é um restaurante do Rio de Janeiro, mais de uma vez e sempre cumprimentou eles. Bom, como eu disse, eu acho muito improvável que os delatores mintam, mas ao mesmo tempo eu acho esquisito que o Diogo Mainardi tenha a ver com a negociação de propina entre o Acioli e o Aécio Neves. O Diogo também comentou o seguinte, que ele não teria nenhum problema algum em assumir um jantar com o Tucano e o Acioli, mas ele disse que é mentira e que tem que mandar um recado para os responsáveis do Lava Jato, que esse delator inventa coisas. O Valadares contou também que o Aécio recebeu 50 milhões em propinas, todo pago pelo Odebrecht e também pelo Andrade Gutierrez. Eu falei lá, o PSDB é extremamente influente na Furnas, que cuida de energia elétrica. Mesmo depois que o PT assumiu o poder, o PSDB continua tendo influência na Furnas. Nem o Marcelo Odebrecht disse que não sabe o porquê disso. E Andrade Gutierrez e Odebrecht teriam pago a Odebrecht 30 milhões e Andrade Gutierrez 20 milhões para o Aécio ajudar a conter protestos contra algumas usinas hidrelétricas, especialmente no norte, em Rondônia. Bom, segue agora o depoimento do Valadares falando sobre o jantar com o Diogo. Eu não sei o sentido desse jantar ocorrer, tá certo que ele é da mídia, mas talvez para ajudar na defesa do Aécio, se ocorreu mesmo. É aquilo. As doações, no geral, tendem a ser verdadeira, só que ninguém foi julgado ainda. E aí, com o tempo, a gente vai saber a verdade. É isso, galera. Se inscrevam no canal, se você gostou do vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só comentar. E segue agora o vídeo da delação em que o Diogo Mainardi é citado. Um abraço e até mais. E aí, tava lá, o Aécio Neves sentado com a ciola, aquele freibor lá do... da Paretec. O que mais... o cara, da... o que faz o nome do Dias na cabeça? O que ele faz com a Rata Connexion do Guilherme e o Guilherme do nome dele? Diogo Maenardi. Diogo Maenardi. Diogo Maenardi. Estavam esses reunidos na mesma mesa. Então, o Guilherme me traz um papelzinho com o nome do Asciolo. Não sabia que era o Guilherme do Governador. O Governador também estava nessa mesa. Eu já falava para ele. Então, ele me trouxe um papel com o nome da senhora. É o Guilherme do Governador. E o Guilherme do Governador é que era em Singapura. Lá na Suíça, na Bahamas, nenhum lugar desses. Era em Singapura.